O AB sempre desempenhando a sua função social e aqui dentro da subseção são diversos caminhos para auxílio da população. E um dos mais importantes carro-chefe desse auxílio à população é a Cadoj. E aqui representada pelo nosso Rodrigo de Azevedo, sempre um prazer. A Cadoj é um prazer tê-lo aqui. Rodrigo, mais uma vez, a gente sempre está conversando e atualizando aqui o serviço. Esse ano aqui de 2023, houveram grandes alterações, importantes alterações e o Rodrigo veio aqui para falar. Para a gente, né, Rodrigo? Sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Então, na verdade, esse ano a gente começou já mudando de sede, né? A sede passou aqui da Casa 2 do Advogado, que era na José Bonifácio número 50, a Praça General Câmara número 5, 14º andar. Os atendimentos, eles são feitos, continuam a ser feitos por agendamento pelo telefone 99-110-8600. O munícipe que necessita, né, de uma orientação jurídica ou de uma assistência judiciária, ele liga e agenda o horário. Nós temos lá uma grade de horário para atender a municipalidade. Só pontuar que a Cadoge é um convênio, né, já que vem desde a década de 90, acredito eu agora não me lembro ao certo, mas eu acredito que seja em 1993 que começou. E é um convênio entre a OAB e a Prefeitura de Santos, né? A Cadoge é uma repartição municipal e tem esse convênio aí desde essa data direto com a OAB. Aí somos os precursores a nível nacional. Ah, é um convênio bem sedimentado já dentro da região. É uma parceria entre o público e a OAB, né? Pode dizer assim, público-privado, mas embora hoje a gente não... Eu já enxergo a OAB hoje como um braço aqui de auxílio à sociedade, então embora seja uma classe de profissionais liberais, mas ela faz um papel muito maior do que a sua nomenclatura. Temos hoje advogados conveniados, né? Que ano a ano renovam. A gente tem hoje perto de 280 advogados. É, e esse serviço, nós já conversamos sobre isso, mas ele não abrange só questões de família... Sim, o Cadoge atende tanto cível quanto criminal, né? Em toda a sua amplitude. Para ter assistência judiciária efetiva, né? Que é a nomeação do advogado, o munícipe tem que preencher uma série de requisitos. Os primordiais são morar em Santos, o processo ser de Santos, não receber mais do que três salários mínimos de renda do grupo familiar, que seria o seio da família, né? Se moram cinco pessoas, a somatória da renda dessas cinco pessoas não pode ultrapassar três salários mínimos, que hoje corresponde a R$ 3,906. Agora, em 1º de maio, vai aumentar o salário mínimo para R$ 1.320. Isso impacta no convênio, na abrangência do convênio. O munícipe não pode ter também aplicação financeira acima de 12 salários mínimos federais e não pode ter imóveis acima de 5 mil FESPs, que hoje corresponde a R$ 171.300. É, o objetivo do convênio, se não, extrapola realmente... O objetivo do convênio é atender a população em vulnerabilidade social e econômica, né? Que não tem acesso ao judiciário efetivo, não tem condições de contratar um advogado particular e a gente faz essa triagem e direciona para essa parcela da população, que é muito grande. É muito importante esses convênios. Na verdade, nós somos aí um país sempre na nomenclatura em desenvolvimento. Então, e nossos profissionais... Na verdade, é uma somatória de coisa que se completa. A profissão hoje tem muito mais advogados e isso serve para o advogado assim, uma festa vestibular para aprender e isso tudo é algo muito importante. É como se fosse uma escola, porque são situações extremas que se passam e para a sociedade atender ao munícipe que não tem uma condição financeira estabelecida e precisa dessas questões. Então, é um convênio que só vem a somar. E o calendário também abrangiu, né? Também ele aumentou, né? A gente tem agora, a partir do início lá, a gente está numa secretaria diferente que é a Secretaria da Mulher, né? E da C Mulher, que chama, né? Que a secretária de governo é a Renata Bravo, que é a vice-prefeita também, né? Acumula esse cargo. E a gente está vinculado ao Depacid, que é o Departamento de Cidadania e Direitos Humanos. A gente agora expandiu o convênio para atendimentos externos. O que seria isso, né? Seria o atendimento do munícipe onde ele está, né? Aquele munícipe que tem a dificuldade, às vezes não tem nem o dinheiro para a condução, né? Então, ele vai continuar. Ou ele liga e a agenda no telefone que eu falei, que eu volto a frisar, é 99-110-8600. Ou ele liga na própria Vila Criativa, em que a gente vai atender. A gente já tem uma escala de atuação sexta sim, sexta não, sextas intercaladas, né? E também atendimento na Câmara Municipal de Santos, que aproxima ali aquela demanda que tem ali vinculada aos vereadores, que é muito grande. E a gente atende toda a última terça-feira de cada mês. A gente já tem as datas. Além de tudo isso, a gente também tem, expandiu, aí já fazia esse atendimento, mas é como é renovável ano a ano, por exercício, né? A gente tem um atendimento na Caravana das Oportunidades, que é um sábado por mês. Já temos todas as datas aí estabelecidas. É, hoje, inclusive na matéria do jornal hoje, o jornal da Tribuna aqui de Santos, ele traz realmente uma matéria dessa ampliação do convênio. E aí nós temos, como você falou das Vilas Criativas, ela é itinerante, né? Sim, nós temos dez equipamentos na cidade, dez Vilas Criativas. A gente já fez uma escala contemplando as dez Vilas Criativas. E quando terminar a décima, a gente volta para a primeira retomando o atendimento. É claro que nesse interim, se houver uma demanda lá, a gente vai se adequar e tentar visitar a Vila Criativa. A gente já atendeu a Vila Criativa Nova, a Vila Nova, que era a Vila Nova, desculpa, no bairro Vila Nova, ali no Paquetá, né? A Vila Criativa Vila Nova. E a gente atendeu a Vila Criativa Vila Progresso, que é lá, ali perto, no Morro do São Bento, um equipamento muito bonito, muito... E aí o projeto contempla quase todos os bairros da cidade, zona continental e tudo mais. Tudo, uma das Vilas Criativas que a gente vai é na zona noroeste, a gente vai também atender em Caruara, que é Santos. Tem muita gente que não tem esse conhecimento, mas faz parte de Santos, né? Tá meio ali... É continental. É, área continental, exatamente. Bom, Rodrigo, quanto tempo você tá na... Eu tô na Cadoche desde 3 de maio de 2019. Desses 3 anos aí, você viu a expansão, cresceu muito o serviço... Sim, com certeza. A gente passou aí por momentos difíceis, né? Que foi a pandemia. A gente conseguiu superar esse momento, graças a Deus. A gente atuou bastante, não parou de atender, mesmo com tudo fechado. Eu dei meu telefone celular pessoal, deixei à disposição nos canais, as dúvidas continuaram a ser tiradas por todo esse período. Apesar até do judiciário ter cerrado suas portas, a gente continuava atendendo e orientando. Nesse momento difícil, porque todos estavam passando, principalmente as pessoas em vulnerabilidade social, que não tinham um rendimento fixo, que é o que a gente tem hoje de mais... Que ocorre mais, né? Que seria a informalidade, né? Então, a gente tentava aí acalmar as pessoas. Tem muito um lado também psicossocial que se fala, né? Na verdade, a gente tenta, a gente tem um lado do psicólogo, né? Também de atender, de fazer o atendimento humanizado, acalmar as pessoas, tranquilizar. Porque efetivamente, essas pessoas não têm conhecimento jurídico. Elas são muito, muito vulneráveis mesmo. Isso devia ser até uma matéria na faculdade de Direito de Psicologia. Com certeza. Porque nós, ao longo dos anos, atendemos e formamos, servimos como psicólogos. Sim, sim, sem dúvida. É, enfim, o convênio está, as portas aí, abertas para atender a população. O advogado que queira se cadastrar, vá... Nesse, então, na verdade, como é que funciona? Todo o convênio, ele é bianual, né? Ele foi renovado agora em julho de 2022, ele vai até 2024. A gente tem, pelo artigo 17º da Lei 3000 barra 2014, a gente pode renovar ele por mais dois anos. Seria até 2026, né? E aí, em 2026, tem que fazer um novo processo de renovação mais ampla do convênio, né? Que já é feito pela municipalidade e pela OAB. A OAB, temos uma relação excelente com a OAB, a OAB é fantástica, nos presta um suporte, assim, imensurável. E, como eu estava falando, a questão da inscrição dos advogados, né? O advogado que tem interesse em se inscrever para participar do convênio, todo ano, final de julho, início de agosto, nós temos o edital. É publicado o edital em todas as mídias vinculadas à OAB e vinculadas à Prefeitura. Ele tem ali, diferentemente da Defensoria, que fica dois, três meses de inscrição, como somos um convênio relativamente menor, a gente fica ali... A inscrição dura entre quatro e cinco dias, a cada exercício. Então, é bom que o advogado fique atento e verifique aí, cadastre o seu e-mail na Junta OAB, o atual, telefone, mantém o seu cadastro ativo para receber essa comunicação, né? É muito interessante. Isso, todos têm a ganhar. Esses projetos são muito projetos, na verdade, o convênio já, como eu falei, é sedimentado, respeitado e tem várias funções e a função social é a mais importante. Eu quero te agradecer a presença. Eu que agradeço sempre a oportunidade, Sérgio. É um grande prazer para mim vir aqui, minha casa, né? Sou advogado desde 99, aí, exerci a advocacia até entrar na Cadoj, até 2019. E eu tenho um grande prazer aí em poder estar servindo a população, né? Da forma que a gente atua todos os dias. Obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.